Pessoal da TV NH de Novo Hamburgo, estamos aqui com essa grande atriz, baiana gaúcha, Ingra Liberato, que está mais uma vez em competição aqui em Gramado. Qual é a produção, Ingra? Pois é, a produção é O Carteiro, que é um filme, roteiro, direção do Reginaldo Faria, ele também faz uma participação, tem dois dos filhos dele atuando, o Carlos André e o Marcelo Faria. É, então tem a nora dele também tatuando, a esposa dele, a Vânia, é da região e levou ele lá, ele conheceu o Vale Vêneto, ficou encantado, ele resolveu filmar lá e foram dias assim que a gente se inspirou muito com a cidade, com as pessoas, é uma história super italiana e lá é a quarta colônia italiana, então foi uma viagem. E um elenco enorme, reunindo participações muito especialíssimas. É, tem o Zé Vitor Castiel, a Fernanda Carvalho Leite, tem tanta gente, Anselmo Vasconcelos, Felipe de Paula, tem muita gente, é um elenco enorme mesmo. Ingra, como é que está ali para a produção? A gente sabe que você está percorrendo o Rio Grande do Sul com uma peça teatral, como é que você sentiu o momento da cultura no Estado que não tem uma forma tão grande por ter uma cena cultural forte, né? É, eu acho que o Sul tem uma cena... Está mudando? É, não, eu acho que sempre teve uma cena local bacana, assim, porque tem um público muito preparado e tem meios de comunicação locais, assim, também muito fortes e que apoiam, prestigiam a produção local. Então, assim, eu que morei no Rio, morei em São Paulo, acho que Porto Alegre é bem diferente de outras capitais que não são grandes centros, assim. Aqui tem uma produção local muito bacana e um público muito bem formado, não é à toa que muitas peças vêm estrear aqui. O Festival de Gramado é um festival super conceituado, também por esse preparo que o gaúcho tem, né? Esse olhar sofisticado sobre a obra artística. Eu sou super fã, né? Enfim, estou morando aqui há nove anos, sempre saio, faço coisas fora, mas eu acho um privilégio morar no Sul, tenho filho, tenho família em Porto Alegre e acho que aqui tem uma cena local bem intensa, assim, para um lugar que não é grande centro como o Rio em São Paulo. Porque tem ótimos profissionais, tem ótimas histórias, tem uma luz linda, as pessoas vêm filmar aqui porque tem um cenário realmente deslumbrante, né? O que estaria faltando para a gente ter, de repente, um polo cinematográfico contratando isso como uma indústria mesmo, gerador de emprego e renda? Ao teu ver, na tua opinião? É, não, acho que tem algumas pessoas se mobilizando para fazer isso, né? Algumas pessoas da área de cinema já tentando otimizar, fazendo várias produções de vários longas ao mesmo tempo para conseguir realizar esses longas com menos dinheiro e com muita qualidade. Tem várias pessoas fazendo isso. Eu agora estou captando e produzindo um curta-metragem do Duca Lendek, que é meu marido, chama O Vô do Besouro. Ele tem um curta que ele fez, que chama Chá de Frutas Vermelhas, que vocês podem olhar no YouTube, que é muito bonitinho, mas foi quase uma brincadeira que deu certo, assim, que a RBS comprou, que o Canal Brasil comprou. E agora a gente está preparando uma produção, assim, com todas as etapas, com todos os cuidados. E o Duca é um super diretor, não é corujice minha, não. Ele escreve bem, né? Ele é escritor e está dirigindo super bem, monta, faz a trilha, a design de som. É o bom brilho. Para quem não sabe, o Duca Lendek é o líder da banda Cidadão Quem e que é um escritor também, já lançando vários livros, né, Angra? É, bom, a Cidadão até está um pouco parada agora, porque ele está... Um Pocah-Vogal, né? Exatamente, ele está se dedicando ao Pocah-Vogal com o Humberto Gessinger, que é um projeto lindo. Mas é isso, assim, ele tem se influenciado muito e... Esse é o teu próximo projeto? Entre outros? É, não, tem outros, mas é assim, de longa, então demora mais tempo para acontecer. Esse, como é curta, agora voltando do Festival de Gramado, eu já, a gente já vai começar a produzir, começar a filmar, enfim, já tem o elenco, a gente já vai começar a funcionar semana que vem. Então, sim, é o próximo projeto. Pode estar aqui em Gramado no próximo ano? Pode ser, seria uma alegria e uma honra. Ingra, obrigado por essa entrevista, grande prazer encontrá-la novamente aqui e um grande sucesso, tanto para o próximo projeto aí com o marido do Calandecca, como também na tua carreira. Está vindo aí televisivamente em alguma produção? Por enquanto, não. Eu tenho ido muito ao Rio, assim, eu tenho, eu estou com um apartamento no Rio, mas não quero perder o mercado de trabalho que eu tenho em Porto Alegre, que eu gosto muito, assim, que eu acho muito especial e que eu quero manter. Então, assim, às vezes eu fico um pouco lá, mas como tem muita coisa para fazer aqui, eu fico nessa ponte aérea. Mas, enfim, uma hora dessa aparece uma novela, aí eu fico um pouco lá, depois volto. Vida de artista, né? Beleza. Especialmente para a TV NH de Novo Hamburgo, Ingra Liberato. Muito bem, você curtiu um pouco do que acontece aqui em Gramado, na 39ª edição do Festival de Cinema da cidade, um dos maiores da América Latina, com as imagens de Paulinho Fofa Ribas e a reportagem de André Zanata, o apoio fundamental de Hotel Sky e também em Logar Express. Você sabe, você escolhe o destino a logar, cria o caminho. logarexpress.com.br E aí